essa obra de arte filmando aqui o caju aqui fazendo aqui a operação a casa da dona marie o pezinho de o cajado parar levantar aí vai ficar bonitinho se você botar assim aí fica feio nada de feio no meu pé no meu jardim seu caju vai ficar lindo vai ficar lindo vai ficar lindo e aí e aí o 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